Ai gente, bora manhar a horta. Tanto é difícil de ver, gente, por causa que tá sol quente, olha. Eu vou manhar a horta, só não pode meu celular cair dentro da água, né gente, aí eu tô é ferrada mesmo, olha. Aqui o chuveiro, ali, meus pezinhos de pimenta. Manhar a horta ali, gente, que aqui é sete e pouco, né. Só tá quente. E tem que manhar a horta, né gente. Às vezes tem que manhar duas vezes o dia, né. Aí já tem a caixa ali, pra poder moiar, né. A água tá caindo nessa caixa de cima aqui, gente, mas tá muito fraca. Não sei se vai dar certo encher, né. Olha, moiar meus covos, né gente, olha. Meu esposo sempre molha, gente, de manhã. Ele levanta mais sede que eu, né. Aí ele fica aí mexendo com as coisas, ele moia. Né, mas hoje ele saiu, não deu tempo pra ele moiar, né. Aí eu vou moiar, aqui. Olha, minhas hortinhas, né, gente. Pra gente colher, a gente tem que regar, né, gente. Tudo que você planta, colhe, né. Você tem que molhar, tem que cuidar com carinho, né, gente, olha. Cuidar com carinho, vou molhar isso tudo aqui, ó. Né, aqui tá precisando barrer, gente. Ali tem uma lenha ali já, olha. Meu esposo jogou uma lenha ali de manhã, ali, ó. Vai secando. Que é pra mim fazer comida, né, gente. Aí essa caixa aqui, é... A gente joga pra cima, né, quando... Quando... Quando a outra caixa não coja. Olha como é que tá bonito os pés de coentos, gente. Tá bem grande, ó. Tá quase do meu tamanho, né. Só que eles eu não vou molhar, não, né. Acho que não. Não sei se meu esposo tá molhando eles. Né. Olha aqui a cebola, ó. Florando também. Tá vendo? Aqui vai jogando a cinza do fogão aqui, né. Joga lá de vez em quando, ó. Aí a gente molha, né, pra ficar como é que tá bonito, ó. Né. Jogar um tiquinho aqui no coentro, né, gente. Não sei se meu esposo molha eles, que ele já tá grandão, né. Vai jogar um tiquinho aqui. Se ele falar que não tá molhando mais, eu não molho. Olha. Né. A gente tem que cuidar, né, gente. Tudo que a gente cuida, né, cresce com amor. Cresce com carinho, né. Olha, gente. Ali é cheio de enchu, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ali, ó. Aqueles gominhos ali, ó lá, ó. Tá vendo? Esse crio ali vai fazer umas casinhas, né. E fica aí. É. Nessas casinhas aí, né. Ó como é que tá o sol hoje, gente. O sol tá quente, 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 quente. Olha aqui minha... Minha... Cenoura, né, gente. Que nem vocês viram colhendo aí. Graças a Deus. A gente planta várias vezes, gente. Hoje mesmo meu esposo falou que vai comprar mais semente. Pra plantar ali, ó. Naquela parte ali, ó. Que não nasceu. Aí ele falou que vai comprar mais semente hoje. Pra poder plantar, né. Se você fala assim, ah, eu plantei. Não saiu. Vou desistir. Nada, filho. Olha aí, faz, ó. Tá começando a ficar bom. Quando for tirar a semente delas, eu mostro pra vocês. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Foi um piso que nós fez, ó. Que eu queria muito fazer aqui. Aí fui esperando, esperando. Quando Deus me deu a graça, né. Aí eu peguei... Nós pegou, comprou os trem e fez, né, gente. Aqui. É... O piso, né. Aí graças a Deus, né. É bom. Porque o tempo de chuva ajuda. Olha a beterraba, gente, ó. Tá vendo como ele já tá ficando bonito, ó. Aí a gente vai molhando, né. Pra os bichinhos aí saindo, gente. Aqui, graças a Deus. Né. Às vezes o povo fala assim, ah, morar na roça é tão ruim. É nada, gente. Morar na roça é bom. Né. Porque às vezes a gente fala assim, fulano mora na zona rural. Né. O povo tem um... Sei lá. Um negócio que acha que... Que a gente é... Não sei, velho. Mal? Não sei. Não, gente. Morar na roça é bom demais, entendeu. É normal, né. O povo hoje caça meio de... De comprar a casa, né. Quanta gente não quer comprar a casa. E na zona rural. Quem tem... Quem mora na cidade, né. Pra poder passar final de semana. Né. Pra poder... É... Ficar, né. No final de semana. Que é mais... Sossegado. Aqui é o coentro. Tá vendo? Aqui é coentro. Né. Tá grandinho também. Essa semente de coentro foi minha mãe que me deu. Ela falou que é bom que minha mãe mora na... Na cidade. Aí minha mãe... Se ela morasse na roça igual eu, gente. Ela tinha pé de flor nesses cantos aqui. Mas pra tudo com telado, sabe. Mas... Ela mora na... Essa aqui não nasceu, gente. Algum pezinho, né. Vou jogar uma água aqui por cima. Mas minha mãe mora na cidade, gente. O fundo da casa dela é pequeno. Não tem um monte de espaço, né. Pra ela poder... Olha ali, gente. Ela tem que passar veneno, ó. Veio com tudo. Os trem, né. Esse aqui é meus pezinhos de... De pimenta, ó. Tá começando a sair umas florzinhas aí, ó. Acho que é umas pimentinhas, gente, ó. Tá vendo? Aí a minha mãe... Ela... Ela mora na cidade, gente. Mas pensa na pessoa que gosta de flor. É minha velha. Eita. Eu não gosto não, gente, de flor, assim. Eu gosto de flor. Não é que eu não gosto. Eu vou jogar dois chuveiros nesse aqui, gente. Pra molhar de novo. Pra ficar bem molhadinho. Tá bom, graças a Deus. Porque não tá tendo pulgão, né. Os coros. Eu gosto de flor. Daquelas que plantam e ficam lá, gente. Sabe? Mas minha mãe, não. Minha mãe gosta de flor mesmo, sabe. As flor que ela planta, vai ficar cuidando. Sabe? Que ela tem as florzinhas. Mas como ela mora num espaço pequeno, né. Aí não tem muito, né, gente. Olha. Tá vendo? Aí eu vou dar mais uma molhada aqui. Depois eu volto. Conversando com vocês. Agora eu vou molhar aqui também, ó. Né. Deixando aqui pra ficar molhadinho. Pronto. Jogar uma água aqui nos meus pés. Né, gente. Que a chuva não é terra. Gruda no pé da gente, né. Aí eu vou deixar o chuveiro aqui. Põe aqui pra ele não quebrar, né, gente. Aqui não pode quebrar, não. Aí aqui eu tampo. A caixa tá precisando lavar, tá vendo? Esperar secar, ó. Pra lavar, né. Aqui é onde é que meu esposo pega. Pra passar veneno. Se eu for estampado, né. Pra não pisar. Aqui é a lenha, gente. Tá vendo? Olha. Aqui tem a lenha. Pra ir pegando e queimando, né, gente. Isso aqui é lenha de... Essa lenha aqui é do pé de Siriguela. Olha. Eu já barri aqui, ó. Tá precisando barrer de novo, né. Tá cheio de casquinha. Olha. Por causa do... Tá chuva, né. Tá cheio de jabarrir, mas demora pra sair as casquinhas. Né, gente. Olha aí, então, ó. Molhei tudo, ó. Tá vendo? Joguei dois chuveiros em cada um. Né. A água tava caindo aqui agora, mas já parou. Acho que alguém deve ter tirado ela lá. Né. Tem um bizurinho, um chuzinho andando aqui. Aí, tá vendo? Olha como é que tá hoje, gente. Olha a potência do sol. Pra vocês verem. Tá vendo? Olha. Quente, quente, quente mesmo. Né. Olha aqui os matinhos, gente. Choveu. Vem com força total, né. Olha aqui, ó. Espeto de Siriguela. Tá vendo? Aquela lenha lá é daqui. Lembra que eu mostrei pra vocês que cortou uma vez? Pois é. Olha aqui as casinhas dos enxu, gente. Aí. Olha ali. Tá vendo? Esse faz umas casinhas grandinhas. Tá fazendo aqui de novo. E as fumigas também se exibindo aí na casaleia, né. Que é onde é que fica a água, né, gente. Aqui tem outro pezinho de aranta. Tá vendo? Um pezinho de aranta aí. Então é isso aí, gente. Era só mesmo pra mostrar. Eu molhando minhas hostas, né. Não sei se vai interessar alguém, né. Mas é... A vida aqui é assim, gente. A gente levanta o dia, vai fazendo as coisas. Olha. Verde. Né. Muito bom. Ali tá o pé de xoxô ali, ó. Cadê? Ali, ó. Tá vendo? Todo enramado, esse mundo pede de coisa. Né. Que Deus esteja abençoando todos. Né. Quem tem a oportunidade de plantar, né, gente. Pranta. Aí, né. A gente vê o povo mostrando os vídeos, né. Eles compram couve, compram cebola, compram aiface, compram beterraba, cenoura. Né. Se você tem a oportunidade de plantar um pouco na sua casa, planta, gente. Porque é bom, né. E meus vídeos são simples, gente. Às vezes as pessoas brincam assim comigo. Acho que é brincando. Não sei se é sé, né. Ah. Ah, anjo é isso. Anjo é o quê. Anjo é não sei o quê. Acha que eu sou brava e tudo. Só não, gente. Entendeu? Eu sou de boa. O problema é que eu gosto de falar as coisas, né. Eu não sou de ficar guardando, entendeu. Se eu tiver que falar, eu acabo falando, né. Isso tem hora. Hoje, nos dias de hoje, é um problema, né, gente. Porque hoje o povo gosta de uma mentira. Sedosa. É coberta com mão de luva. De que é uma verdade doída. Que você vai sentir na hora, mas depois vai ser melhor. Entendeu? Então, eu prefiro uma verdade doída. De que é uma mentira encoberta com mão de luva, né. Então, é isso aí. Mas eu sou de boa, gente. E meus vídeos são simples, né. Que nem vocês já sabem. Vídeo de mohã norte. É uma coisa desinteressante. Pra mim, é de boa, gente. Se alguém não quiser curtir, vai na velocidade 2. Só não... Não vê 2 minutos e cabe. Eu prefiro que vocês vejam um pouco, comentem. Deixem na velocidade 2 rodando, né. Se vocês não têm interesse de assistir. Se caso alguém não tiver interesse de assistir, não entra também, né. Tem muitas coisas boas por aí. O pessoal vê, né. Muitos vídeos bons por aí. Cada um vê o que acha bom, né, gente. Então, é isso aí. Fica todos com Deus. É só um vídeo simples, né. Deu uma olhando as hortas. Beijo, gente. Fica todos com Deus. Fui. Comenta. Deixa o joinha. Não esquece do meu joinha. Pode estar esquecendo do meu joinha, gente. E assiste o Vitor de... Não pula meus anúncios. Sou monetizada. Quem quiser virar membro, gente. Pode virar membro no canal, hein. Mesmo. Não precisa ser na live, né. O superchat precisa ser na live, né. Pra doar. Agora, o membro não, gente. Você pode se tornar membro do meu canal aí no próprio vídeo, entendeu. Você sentindo o coração de se tornar membro. É só virar membro, gente. Tem três opções aí, né. Você pode ficar membro o tanto que você querer, né. Depois você sai, não sei. Tem gente que tá comigo desde o começo, graças a Deus. Tem umas pessoas que nunca saíram, graças a Deus. Outras já saíram, já voltaram. Eu agradeço cada um, né. E inscreva no meu canal também, gente. É uma coisa que eu não penso, mas inscreva aí no meu canal. Pra dar uma força, né. Pra gente ir aumentando os inscritos. Fica todos com Deus. Beijo, gente. Fui. Gratidão a todos.